Chegada da noiva em charrete, puxada com cavalos, acompanhada pelo duque de Bargança, seu pai, Dom Duarte, já agora que também já tive o prazer de cumprimentar. O noivo já espera ansioso, o momento já é de algum atraso, e aqui o noivo espera, nesta bonita mafra com um palácio que começou por ser um mosteiro, e que depois quadriplicou em muito a sua área de construção. Este é, pois, o momento, neste dia de enlace real, a hemáfora, o duque de Bargança, pai da noiva, olhou para saber se ainda faltavas para chegar ao palácio. Voltaremos depois a dar-vos um, mais um filme, é quando do encontro da noiva com o noivo. É que cada joia, cada elemento tem uma história, a liga...